Fala aí meus colegas, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje estaremos falando da questão de usar a moto para ir ao trabalho ou trabalhar com a moto também isso pensando na questão do seguro beleza? Como que fica? Então acompanha aí e bora pro vídeo, valeu! Fala galera, tudo beleza? Pessoal, antes de eu entrar no assunto do vídeo quero pedir que você me recomende um capacete para me comprar eu estou procurando um capacete novo eu tenho esse capacete que eu uso aqui eu não sei nem não sei nem qual é a marca dele é um capacete já velhinho mas eu gosto muito dele e agora estou procurando um novo modelo aí um novo capacete então eu estava querendo um que seja com a viseira clara porém com aquele óculos por dentro aquele visor escuro bom, então quem puder me indicar aí algum modelo na casa dos 700 até mil reais estarei muito agradecido beleza? agora pessoal entrando no assunto do vídeo aí eu recentemente fiz a renovação da minha pólice de seguro então e fiz a negociação lá, né enfim e eu tinha algumas dúvidas aproveitei para tirar então mas antes de eu falar dessa renovação é no ano passado eu fiz a renovação a primeira contratação, né no caso dessa pólice dessa moto aqui, né do seguro e quando eu estava negociando lá com a minha corretora é ela fez a pergunta se eu usaria a moto a trabalho aí eu falei que não a moto é exclusivamente para lazer é eu fiz vídeo depois falando, né como foi e tem no canal aí eu sei que tem muita gente nova chegando graças a Deus aí novos inscritos chegando estou muito contente com isso você que é novo seja bem-vindo você que já é mais escrito há mais tempo se sinta acolhido também é então eu fiz a renovação é fiz a assinatura, né da pólice lá o ano passado e na época ficou em mil e seiscentos reais galera né é depois que eu dei essa informação que a moto seria usada para lazer porque antes disso as cotações estavam na casa dos três mil e quinhentos até quatro mil reais aí com os meses passando alguma pessoa comentou em um dos vídeos meus aí no qual eu estava falando sobre seguro que existe uma diferença entre você usar a moto para ir até o seu trabalho ou você usar a moto para você trabalhar nela como ferramenta no meio do dia por exemplo a noite que seja você está ali fazendo as entregas fazendo vendas alguma coisa assim com o top boy e e a outra situação seria você ir até o trabalho e depois voltar para a sua casa e eu fiquei pensando nisso aí galera quando eu vou renovar a minha pólice eu vou tirar limpo essa questão e e foi o que aconteceu agora esse mês não o mês que vem já vence a minha pólice eu já renovei e aí eu fui conversar com a minha corretora para tirar essa dúvida e galera eu que sempre sou criticado aqui no canal por falar que esse tipo de moto e outras motos de alta cilindrada não é legal você estar usando no dia a dia para você trabalhar enfim outros afazeres também agora vocês vão entender que eu estou certo mais uma vez entendeu então vocês vão ter que me dar mais uma estrelinha em forma de like pode ser e por que porque ela falou o seguinte ó Michel as duas situações que você colocou aí funciona assim a primeira de você estar indo até o seu trabalho e deixar a moto lá e voltar à tarde nessa situação a a cotação da da renovação do seu seguro vai voltar para a casa lá dos seus 4 mil reais entendeu ela falou isso para mim e a segunda e a segunda situação de você estar usando a sua moto para trabalhar todos os dias por exemplo como ferramenta de trabalho nessa situação a seguradora simplesmente vai cair fora não vai querer renovar o seguro porque ela entende que é muito alto os riscos desse tipo de uso então para esse tipo de moto com esse valor você fazer esse tipo de uso a seguradora não vai assegurar a sua moto né aí aquela galera que fala que a moto pode trabalhar com ela pode fazer tudo como que faria daí né sem seguro complicado né e nesse segundo nesse primeiro caso que eu citei no caso de você ir até o trabalho e ficar lá com a moto o dia todo depois voltar com a moto vai ter uma série de outros questionamentos também então tem várias burocracias onde que é o local de trabalho se tem portão enfim um monte de coisa e além de ficar mais caro vai ser uma pólice mais complexa e era só para fim de dúvida que eu estava perguntando para ela mas aí vocês podem ver como que é as coisas como que é a seguradora ela não quer ela não quer correr riscos e ter que depois perder dinheiro ninguém é besta mas aí galera eu vou deixar uma dica aqui muito importante essa dica que eu vou deixar porque em relação a isso mesmo de você ir trabalhar ou não com a moto porque a minha corretora ela falou o seguinte eu disse ó Michel independente da situação aí que você eu falei para ela que era só uma dúvida e tal mas ela falou independente de qual seja a sua realidade aí em relação ao uso da moto o certo é você falar sempre a verdade entendeu então essa é a dica que eu vou deixar aí se você usa a moto para trabalhar vai até o trabalho está fazendo a pólise de seguro fale a verdade galera porque depois se Deus ou livre e guarde acontecer o imprevisto a seguradora não vai te indenizar entendeu ela vai procurar saber o que aconteceu e pode ser que você não tenha a sua indenização entendeu galera então é muito importante fazer certinho falar a verdade se trabalha com a moto fala a verdade paga um pouquinho mais caro mas fica na verdade se Deus quiser não vai acontecer nada com você que está assistindo mas imprevistos acontece e é melhor você está do lado certo tá bom galera então esse foi o vídeo de hoje eu vou trazer mais detalhes dessa renovação tem outros detalhes muito importantes também envolvendo o seguro valores enfim outras questões não é só a questão de trabalhar mas se eu trouxesse nesse vídeo ia ficar muito comprido então nos próximos vídeos aí eu vou estar trazendo se inscreva aí para não perder galera os conteúdos dá uma força para nós compartilha esse vídeo com um colega seu que está com a moto buscando uma moto maior para ele ficar por dentro de como é a realidade a gente está sempre trazendo dicas aqui beleza e não esqueça aquele joinha e reforçando recomendo um capacete para mim com viseira e um óculos interno tá certo galera Deus abençoe até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau